Oi gente, tudo bem? Quanto tempo não tinha vlog aqui no canal? Acho que tem aí uns 4 meses. Acho que o primeiro desde 2014 foi do ano novo. É o que está aqui. Hoje nós estamos indo para o Fuji Safari e eu vou gravar um vlog para vocês, para vocês conhecerem um pouco. E a gente está saindo de casa agora quase 5 horas da manhã e até chegar lá eu mostro um pouquinho para vocês. Nós vamos fazer uma parada agora e eu vou mostrar para vocês mais ou menos como é um pouquinho aqui as paradas do Japão. Meu marido está pegando um café, então aqui estão as maquininhas e os valores. Tem entre R$300 e R$250, R$300 e ainda mais ou menos uns R$6. E aqui você seleciona todo o jeito que você quer de açúcar, de leite, de café, se quer mais forte ou mais fraco. E fica aqui os segundos e quando acabar você pode abrir aqui e pegar. Tem várias outras maquininhas também. Tem de chinsu, chá e o de café. Pega. Nas paradas aqui do Japão normalmente sempre tem essa seção de lembrancinhas assim, de brinquedos assim. E normalmente até as comidas são da região, algo que é conhecido. Então tem doce, tem bala e tem as lembrancinhas. E o japonês normalmente tem a mania de, sempre quando vai viajar, comprar alguma coisa para os amigos, para a família, para o pessoal da fábrica. Então sempre tem algumas coisinhas assim. Que normalmente pelo que eu sei é desse tipo da região. Então tem doce, tem bolachinhas, bolinhos. Que é todo o costume deles entregar para os amigos quando voltam de viagem. Aqui na parada tem tipo um campo bem bonito, olha. Eu vou subir para ver o que tem. Essa semana aqui no Japão é a semana bem conhecida que é o Golden Week. Que seria a semana dourada na tradução. E é uma semana onde todo mundo que trabalha normalmente tem que ganhar férias, tem férias. Nossa, é bem bonito aqui, olha. E todo mundo está me olhando porque eu estou filmando e falando com o celular. Não tem muita coisa não, é só essa parte mesmo. Mas é bonitinho aqui. Então é uma semana bem conhecida e que todo mundo fica de folga. Como eu sou uma pessoa muito especial, eu ganhei só três dias na fábrica onde eu trabalho. Mas normalmente as pessoas ficam uma semana. Então esses dias que eu estou de folga, provavelmente eu vou passear. E se for algo interessante, legal, eu gravo um vlog para vocês. A gente ainda não está perto e tem duas meninas aqui na minha frente paradas na minha cara. Então a gente fez uma parada para tomar um lanche, tomar café. Para esticar um pouco as pernas. E eu vou tentar virar para vocês verem que elas estão me olhando ali. Afinal, não é normal uma pessoa estrangeira estar com o celular gravando, não é mesmo? Nós vamos fazer uma outra parada. Acho que pela primeira vez aqui, em seis anos que eu estou de Japão, é a primeira vez que a gente pega tanto trânsito assim. Nossa, foi horas de trânsito, era para a gente ter chegado já. Mas a gente já está aqui pertinho, a gente já viu o Fuji. Ele está atrás daquela montanha ali. Vou tentar mostrar, cadê? Ele está atrás dessa montanha aqui. E assim que der para aparecer, eu vou mostrar para vocês. Essa parada aqui, ela é mais arrumadinha assim. Eu fiz algumas imagens para vocês. 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 Quando você chega no estacionamento, você já tem que pagar o valor por pessoa. 2.700 por pessoa e criança 1.500, mas como meu marido tinha o member card, que ele recebeu desconto. Então, deu 4.000 de desconto. Achei um desconto bom. E a galera já está animada. Aqui o ônibus, olha que legal. A gente vai de ônibus, provavelmente. E eu vou mostrando para vocês. Esses são os ônibus. Esses são os ônibus personalizados. E bem aqui atrás dele, já tem o Monte Fuji, o Fuji-san. E aqui é o estacionamento. Vou tentar explicar um pouquinho para vocês como que funciona aqui. Aqui atrás estão os ônibus lá, os personalizados que eu falei. Deixa eu ver se dá uma focada. E assim, para você andar nesses ônibus, não precisa fazer reserva, porém eles esgotam rápido. Então, como a gente pegou muito trânsito, a gente chegou agora quase meio dia já. Então, como a gente pegou muito trânsito, não vai dar para a gente andar nele. E o carro deles, que eu vou mostrar para vocês, é aquele ali, olha. Esse aqui, está vendo? Branco. Você também pode alimentar os animais com ele. Só que esse você precisa fazer reserva. No caso, tem três meios para você andar no safari. No caso, é os ônibus, que você tem que chegar rápido. Como a gente chegou tarde, pegou muito trânsito, não vai dar. E esse carro dele, que é reserva. E o nosso carro. Então, no caso, só sobrou essa opção. A gente vai ter que ir com o nosso carro. Só que é tudo por rota e não pode abrir a janela para alimentar os bichos. Então, é um pouco mais limitado, mas é o que sobrou. Por causa do tempo mesmo. Tchau. 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 Tchau.